Música Boa tarde, vamos para as notícias Lula está sendo reconhecido em todo lugar que passa Agora só não sei se isso é algo bom ou ruim Bora conferir o vídeo Música Agora vamos conferir um vídeo um pouco mais de perto Dos manifestantes Parece que a fama do Nine é reconhecida em todo lugar do mundo Agora só não sei se é bom para ele ou é ruim Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal E siga-nos nas redes sociais que está na descrição desse vídeo E muito obrigado a todos e tenha uma boa tarde Música 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 Música